Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui do Enfrente com dicas cruciais para a sua aprovação. Como você deve estudar clínica médica? Este é um tema bastante recorrente nas provas e que, inclusive, está presente aí na maioria dos editais. Mas existe uma grande dúvida sobre o que estudar dentro deste tema tão genérico. E após esse vídeo, você não terá dúvidas. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou aqui nesse vídeo falar para você como você deve estudar clínica médica para a sua prova de concurso público ou residência. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga as nossas redes sociais, nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse também nosso site enfrenteenfermagem.com.br porque lá no nosso site você vai encontrar materiais em PDF, cursos completos preparatórios para você que está aí focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Então não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Esse tema, clínica médica, é um tema que está sempre presente aí nos editais. Na maioria dos casos, as bancas colocam ele ali de forma genérica, né? Escreve apenas ali clínica médica e aí você fica assim, meu Deus, o que eu tenho que estudar? Porque não está especificando exatamente quais são os temas que eu devo estudar dentro da clínica médica. Inclusive, esse tema pode aparecer no seu edital também como saúde do adulto. Ou ele vai estar como clínica médica ou saúde do adulto, entre outras formas também de nomenclatura que as bancas podem adotar, tá? E também se aparecer para você saúde do adulto, você vai se fazer a mesma pergunta. O que é que eu vou estudar dentro de saúde do adulto? Porque é um tema bastante amplo, né? A gente tem um espectro muito alto de conteúdos dentro deste assunto. Então eu vou trazer para você aqui todas as dicas sobre o que você deve estudar quando aparecer para você no seu edital saúde do adulto ou clínica médica. Em relação a esse tema, você deve sem dúvidas estudar toda a parte aqui de exame físico. Dentro do exame físico, a gente vai estudar lá as semiologias, as semiotécnicas, né? Toda a parte de anamnese, beleza? A parte de avaliação mesmo do paciente. Através do exame físico, a gente vai ter lá os sinais que podem identificar a presença de determinadas doenças. Mas antes de estudar aqui o exame físico, é importante que você também estude, né? Tenha uma boa base aqui de anatomia e fisiologia. Todo estudo, ele deve começar pela base. Então se você tem dificuldade em anatomia e fisiologia, você não consegue estudar exame físico, tá? Porque no exame físico, a gente vai ver a aplicação das técnicas, né? Mas já pressupondo esse conhecimento prévio de anatomia e fisiologia, tá? Então você vai estudar o exame físico, mas antes disso você vai procurar assistir aulas, né? Em materiais de anatomia e fisiologia, para você dar uma boa base ali para o seu estudo, para você realmente conseguir avançar no conhecimento. Todos esses conteúdos, né? Que eu vou falar para vocês aqui nessa aula, nessas dicas, a gente vai trazer aqui no canal, tá? Mas aqui no Enfrente sou só eu, então você vai precisar ter bastante paciência, mas eu vou trazendo aqui ao longo do tempo as aulas para a gente abordar realmente todos esses conteúdos. Mas é importante que você amplie aí o seu leque de estudos e antes de partir para o exame físico, que você realmente garanta uma boa base de anatomia e fisiologia, beleza? Tendo feito então o estudo do exame físico, a gente vai partir então para o estudo das doenças, mas a gente vai estudar essas doenças por sistemas e nós vamos ver já já como é que você vai fazer isso, né? Porque a gente também tem uma imensidão de doenças que existem, mas a gente tem aquelas que são mais frequentes nas provas, aquelas que são prioritárias para as bancas e também para determinadas seleções, beleza? Então a gente faz o estudo das doenças para as provas utilizando ali a base por sistemas. E se você está com o tempo limitado, né, você precisa otimizar ali o seu tempo de estudo, você pode estudar essas doenças por sistemas através de questões, tá? Então você pega uma questão e você usa aquela questão para direcionar o seu estudo, porque ali você está vendo qual é a doença que está sendo cobrada, né, naquela questão e aí você, a partir do seu erro, do seu acerto, você consegue ali revisar aquele conteúdo e estudar aquela doença, tá? Então uma boa forma também da gente estudar as doenças por sistemas, principalmente quando a gente quer otimizar tempo de estudo, é através de questões. E aí nós vamos ter também, gente, a necessidade de estudar sobre hipertensão arterial e também sobre diabetes. Porém, essas duas patologias são simplesmente, né, as mais cobradas nas provas, principalmente em provas de saúde pública, né, para quem vai atuar na saúde pública. Então essas duas doenças crônicas, elas merecem uma atenção especial na hora do estudo, tá? Então você precisa focar bastante o seu estudo de hipertensão arterial e diabetes. Elas também podem estar lá nas doenças por sistema, mas você precisa focar, porque são temas bastante recorrentes nas provas. A gente tem as diretrizes mais atuais, por exemplo, de hipertensão arterial, a diretriz de diabetes e são temas também que passam, né, por atualizações constantes em relação aos parâmetros utilizados no critério aí diagnóstico, tá? Então hipertensão arterial e diabetes, sem dúvidas, deve estar aqui no seu foco de estudo em clínica médica ou saúde do adulto. E aí, como eu falei para vocês, a gente estuda as doenças por sistemas, né, e dentro disso nós vamos ter também as doenças que são mais recorrentes, né, que são mais frequentes nas provas, tá? Como é que a gente faz essa divisão, né, das doenças por sistemas? A gente vai por sistemas mesmo. Então a gente vai ter, por exemplo, o estudo das doenças neurológicas. Dentro dessas doenças neurológicas, a gente tem principalmente nas provas o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, o aneurisma, o próprio acidente vascular encefálico, que a gente tem inclusive protocolos, né, específicos para avaliação e tratamento, né, desse acidente. Temos também a doença de Levy, PIC, entre várias outras doenças que a gente pode ter dentro, né, do sistema aqui neurológico. Temos também as doenças cardiovasculares, e aqui a gente vai dar uma atenção especial para o infarto agudo do miocárdio, para a insuficiência cardíaca congestiva, também para os fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças cardíacas. Também são problemas altamente recorrentes aqui em provas. Nós temos também aqui as doenças hematológicas, né, que são doenças relacionadas aqui ao sangue. A gente vai ter principalmente aqui os problemas relacionados à coagulação sanguínea, tanto, né, quando a gente tem um aumento aqui de sangramento, como também para uma coagulação intensa, como as tromboses, as situações de hemorragia, as situações trombóticas. Então, a gente precisa também dar uma atenção aqui para este assunto, tá? Também nós vamos ter aqui as doenças oculares, né, ou oftalmicas, que estão relacionadas aqui aos olhos. Então, a gente pode ter aqui o glaucoma, a catarata, o ordeulo, né, que é o tersol, a presbiopia, a miopia, a hipermitropia, o astigmatismo. A gente vai trazer isso aqui também no canal em aulas, tá? Mas é para você saber quais são as doenças que você deve focar dentro desses sistemas, porque são aqui as mais recorrentes nas provas. A gente tem também as doenças do sistema esquelético, então a gente vai falar muito de osteoporose, osteomiolite, as fraturas, né, diferenciar a fratura de luxação, por exemplo. Isso é muito importante também para você aí na hora da prova. Temos também as doenças do sistema renal, como, por exemplo, a insuficiência renal aguda, a insuficiência renal crônica, as terapias, né, que utilizam métodos dialíticos, como a hemodiálise, a diálise peritonial, os cistos, a nefrite, tá? Então também são situações patológicas, né, do sistema renal que são bastante recorrentes aqui em provas. E também as doenças endócrinas, né, a gente vai ter aqui a diabetes, mas como eu falei para vocês, a diabetes merece uma atenção especial, então se você puder realmente estudar focado em diabetes, hipertensão, é muito importante. A gente tem dentro das doenças endócrinas o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, que são altamente recorrentes nas provas. As bancas adoram confundir você em relação a essas duas doenças, tá? Quais são as diferenças entre elas, beleza? Então também um tema muito importante para você estudar. A gente ainda vai ter também aqui as doenças musculares, que são bem pouco recorrentes nas provas, mas que a gente pode ter também. As doenças genitais, onde a gente vai incluir aqui as infecções sexualmente transmissíveis, né, as ginecopatias. A gente tem também um foco muito importante aqui para as doenças respiratórias, né, principalmente a DPOC e asma, que são altamente recorrentes nas provas. As doenças de ordem mental, então aqui principalmente a depressão e a ansiedade, embora a gente possa ter outras também envolvidas, mas essas são as mais recorrentes em provas. A gente tem também as doenças relacionadas ao sistema imunológico, né, onde a gente vai ter ali as doenças autoimunes. Também as doenças gastrointestinais, como diarreia, obstrução intestinal, doença de Crohn, a retocolite, tá? Também podem estar presentes na sua prova. Na parte de doenças infecciosas, a gente vai simplesmente estudar aqui as doenças transmissíveis. E também nós podemos ter aqui as doenças dermatológicas, no caso a psoríase, né, os tipos de psoríase que a gente tem. Então, pessoal, essa é a forma que a gente tem de estudar as doenças por sistemas, tá? Se você tem necessidade de algum conteúdo específico, né, dentro aqui da clínica médica, deixa aí nos comentários para eu ter aí como sugestão, tá, de tema para trazer no nosso canal. Então, se você garantir aqui o seu estudo dessas doenças por sistema, né, do exame físico, tendo lá a base de anatomia e fisiologia e focando em hipertensão arterial e diabetes, você já consegue se garantir na hora da sua prova. E para otimizar o seu estudo das doenças, né, por sistemas, é muito complicado às vezes você pegar livros, né, e ficar ali um tempão estudando doença por doença, tá? Então, nesse caso, eu recomendo que você foque em questões, em resolução de questões sobre essas doenças, para você realmente partir ali das questões para o aprendizado, que é uma ótima forma também de estudar e otimizar o seu tempo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.